E agora, o que é que o Equipa Voluntário Pentele Mamabolo desinfecta o edifício Grupo Médio Nacional para prevenir a transmissão do coronavírus? O Coordenador Pentele Mamabolo, Akinung Ateteng, desinfecta a fase de prevenção da saúde para proteger a funcionária do serviço do terreno do Timor-Leste e da transmissão comunitária. Akinung explica desinfectane mos hanesan hand sanitizer nebemak ema utiliza, tamba siramos usa material nebemak hanesan o hand sanitizer, may be ia diferenciai tuan. O virus ini boleh garantir desinfectan, may be pessoal ini tidak boleh diberi atau boleh proteger neang, hanesan fase limang, usa nafating maskera, karikan se ini, usa nafating lubas, dinei embahalo cobertururuma iha liurkarik, ato bele protege iminilimang, body halocontagen hot virus ini, ma karba karmane. Então, desinfectan nenek prevenção, prevenção handiamos itu za hand sanitizer. A nebe desinfectan importante é, prevenem mos, ato bele daidba, ema celu. Instituição Grupo Médio Nacional, composto-se Direção Informação, Produção, Técnica, IT, Recursos Humanos, Comercial, Inclui Finança Efezénia Babu, Zayme dos Santos, GMN